Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, manos, faltam apenas uma vitóriazinha pra eu concluir o meu progresso aí no desafio, nas missões que o Clash Royale implementou E vamos conseguir o nosso baú super mágico, galera, uuuh, finalmente um baú muito bom para ganharmos Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês, mano, não esquece de deixar o seu like, é muito importante Desce um pouquinho aí, desce um pouquinho o vídeo, já clica no botão de se inscrever aqui no canal, que vocês ajudam demais E deixando o seu like também vocês avisam o YouTube que vocês gostam do meu canal, gostam dos meus vídeos e eles acabam sendo notificados pra vocês E isso me ajuda demais, então por favor, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e agora bora pro Clash, porra! Bom galera, então vamos lá para a batalhazinha aqui, ó, chamei a Cíntia para jogar comigo Porque, olha, na live de ontem a gente tava ganhando bem, hein, Cíntia? Né? A gente nunca ganhou tanto assim, velho Beleza O cara já vem com uma barra É, não tem muita coisa pra segurar ele não, vou jogar uma bruxa sombria Eu vou jogar um gigante na frente, tu bota o executor aí pra segurar Vou botar aqui, ó Vou botar uma princípio Vou botar uma princípio aqui atrás Acho que dá pra segurar, beleza Bota o corredor ali junto Não, acho que é melhor Você tá com muito elixir? Se tiver aquele elixir, bota aí, ué Tem É, então coloca aí É, tá valendo Nossa, gente, quase levou a torre do cara lá, velho Caraca Eu nem tinha visto, mano A gente chegou com o gigante lá Titumbiado de vida É, provavelmente ele vai levar aqui também Vou botar aqui Beleza, não levou, tá valendo Ele vai jogar o tronco, não Eu vou Vou botar Não vai nem Porra, que merda, mano Não vai dar nem pra colocar Se tem alguma coisa ali É, eu não tenho nada ali, velho Tinha que destruir aquela princesa ali Porque ela tá chata, velho Agora Ah, tá bom Vou botar o corredor Beleza Será que Acho que vai levar Ih, o cara desesperou ali, hein Emocionou Já é Ô, seu corredor tá bem também Nível 10 Faltam quantos pra pegar nível 11? Ih, muito Botei no nível 10 ontem Ah Nível 10 já faz um estrago já É Eu acho que dá pra gente levar Se ele levar essa torre aqui Na volta a gente leva dele também Nossa, não Filho Boa Então você aqui Segura a porra toda, louca, agora aí Ele levou seu executor? Não, você nem colocou ele ainda, né Beleza Não, não coloquei Eu vou jogar aqui, ó Já vamos com tudo lá pra frente Ah, não vai segurar, mas nem a pau Já vai pra 3, já Já vai pra 3, você vai ficar bonito no vídeo Ah Nem pra ninguém, velho Tô falando que a gente Ô, não quero falar nada não, hein, galera Mas, ó Esse deck da Cintia foi eu que montei Eu até postei no canal Ganhando Chegando aos 4K com ele, não foi? Foi esse mesmo Então Eu botei no canal Chegando com os 4K É um deck muito bom, velho O deck da Cintia Eu lembro que antigamente Eu usava ela pra caramba Que não tinha nenhum sentido E hoje tá Tá ali, ó Já tá valendo alguma coisa Bom, galera Então estamos aqui Com a nossa missão completinha Quer dizer, completinha ainda não Vamos coletar ela agora Aqui, ó Vamos completar esta parada Completamos aqui 400 de ouro Mais 20 De... Sei lá como é que fala isso XP de missão Sei lá Enfim Estamos aqui Olha que coisa mais linda Nosso baúzinho Super mágico Para abrirmos Vamos ver o que a gente vai ganhar Nesse baú super mágico Né, rapaziada Pelo amor de Deus Que o jogo venha com o 2V Ó, pode vir Eu preciso de cartas para o meu deck, mano Que são essas daqui Que é o que eu upo no meu deck Né, eu só upo as cartas que estão no meu deck Nessa minha conta Então eu preciso de gigante Para botar ele nível 11 Preciso de mosqueteira Preciso de coletor Gangue também Flecha muito interessante E de lendária Essas três aqui Mas, né Eu acho que precisaria mais do mago elétrico Para colocar ele no nível 3 Igual já estão Essas duas outras lendárias E sem mais enrolação Vamos abrir esse bagulho, né Meu irmão Vamos lá, vamos lá Vamos lá 6.600 de ouro O ourinho é sempre bom Vamos lá 5, 3 mosqueteiras 21 Goblin com dardo 3 gelos 5 carrinhos de canhão Ih, mano Quando vem muito ruim Assim o bagulho 565 Hordas de servos Meu querido Será que vai vir lendária Nessa bagaça? Será que virá lendária? Sei lá, hein, mano Tô na dúvida Vamos lá Ah, jogo Não faz isso comigo Ainda veio cura, mano É sério mesmo? Ah, não, mano Tá de sacanagem Veio cura E golem, mano Nossa Não veio absolutamente nada Que eu uso no meu deck, velho E o próximo ainda Vem um baú de ouro Tá de sacanagem, jogo Tá de sacanagem, mano Mas, bom, galera Isso foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita e se inscreve Mano, deixa o like, por favor, cara Deixa o like Isso daí foi o pior baú super mágico Eu já abri na minha vida, mano Então, por favor Deixa o seu like Pra eu, né Pra eu ficar feliz Porque Ai, esse baú foi muito, muito, muito ruim, velho Só o seu like Que vai salvar Este vídeo E essa minha tristeza Que eu estou no momento, mano É nóis, rapaziada Tamo junto E eu aguardo vocês na live Hoje mais tarde, hein Se você não segue ainda Link na descrição Valeu